Será que o coronel não sabe mesmo da dona Turmica? Ou será que ele tá despistando só porque ele já sabe onde é que tá o pote de ouro? Esse coronel é o Dorico. Tem pote de ouro na parada, cara. É, ninguém sabe onde tá, gente. A gente tem que achar onde tá, cara. A gente vai meter a mão nesse ouro. O que é que eu tô falando? Demorou, garoto. Primeiro, troca os pés. Levanta. Dá um golpe e grita. Vem, vem. Agora eu vou te dar um golpe chamado Dor. E você vai ficar mais, que é o jeito de segurar a espada. E você vai ficar mais a outra parte. E você vai ficar mais a outra parte. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Dor. Mãe! Grande, o senhor é bom? E o que é essa muralha? Para com essa procuração. Daqui a pouco vai ficar todo mundo com dor nas costas. A Emília está morrendo de inverno só porque ela não foi escorrigida, né? Fala sério, Emília. Você bem queria ter achado o anzol, hein? Senhor, se eu tivesse achado o anzol de ouro, ele estaria muito bem guardado na minha calastinha. E não ia ser nenhum bandido que ia conseguir achar. Por falar nisso, a gente tem que recuperar o anzol, hein? É verdade. Se assim o mestre quer, eu vou buscar o anzol de ouro. Não será preciso, pequeno ex. Por quê? O anzol vai ficar perdido por aí? É. Foi eu quem pegou o anzol de ouro. Você? Agora ele está em um lugar seguro. Mais seguro do que a minha calastrinha? Duvido! A Emília não tem jeito mesmo, né? Essa dona moça fada japonesa é bonita por demais. Tão delicada. Um ano inteiro só olhando pra essa belezura e comendo jaca. Maravilha, fria, um mês, um ano inteiro, comendo jaca. É, Bicó! É pra minha jaca aqui, é, Bicó! Pra outra hora eu volto, tá bom? Agora eu vou fazer o meu lanchinho. Com licença. E eu vou botar pros padrinhos. 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 E eu vou botar pros padrinhos.